Isso aqui é só uma parte do que eu já comprei para pintura só da sua moto, uma parte, isso aqui é para finalizar, carinha essa cena, cristalizadora, mas é para finalizar depois do tanto, e ainda tem as outras partes que está aqui, que é minha, que é meu, mas dá para usar algumas coisas, tipo prime, essas coisas eu ainda tenho, mas ali é tudo novo só para o seu, só para a sua moto, para você ter uma ideia, o que vai de material, tem mais coisa que vai, que eu preciso pegar, que está para chegar também ainda, beleza? Aí ó, parte de baixo, fazendo já hoje, deixa para fazer amanhã, eu resolvi fazer hoje, daí eu já coloco o verniz só na parte de baixo aqui, eu posso virar ela, o quadro, o motor, depois de trabalhar sossegado, já deixei até com os frisozinho ali, ó, que é a única coisa que não vai ser preto, tranquilasso de fazer, depois eu passo como fazer esses frisozinho, muito fácil. Agora eu vou jogar um alto sólido aí, nessa parte de baixo, toda a parte de baixo, depois de amanhã eu viro ele, e termino o quadro e o motor, os parafusos depois vai trocar tudo, colocar também, colocar em inox, os detalhes, os detalhes aí, só ali, a parte de baixo está praticamente pronto, tem aqui, dei uma boa limpada, né, foda-se a marca, não ganho nada, Desengraxei bem, depois de ter lavado muito, passando o dia inteiro quase lavando essa cor, depois ainda passando desengraxante, agora, tudo com verniz, é, com... Que eu vou passar o verniz aqui agora, vai com... Vinílico, tudo em vinílico, que aguenta bem mais que a alta temperatura, viu, bem mais. Depois vai um alto verniz, alto sólido aí, em tudo, no quadro, na parte de baixo, a parte de cima também vai, só que eu acho que eu vou usar fosco no motor, verniz fosco, e só no quadro brilhando. Vai uma última de mão depois de verniz, a hora que tiver com os parafusos, tá? Ó, os frisosinhos. Ó. A base de tudo, sacou? Ó. Aí, aí. Ó, aqui, depois eu vou dar mais uma polidinha e passar um verniz, só no bracinho ali, tá vendo? Os parafusos, show de bola, né, velho? Aí, ó. Só jogar mais um verniz. Fechou. Aqui, ó. Já tô preparando. Já tá pronto o quadro, o motor. Tô preparando, já pintei. Coisa que pintor nenhum faz, né? Ah, não vai aparecer, mas porra, velho, quero deixar essa moto zero por dentro. Pintei as caixas de bateria. Filtro. Tenho uma puta de uma lavada com gasolina. Aí, ó. Ficou zero. Depois lavei com detergente neutro, bem. Tirei todo o óleo dela, toda a sujeira. Aí, passei um fundo de selador de plástico. Aí, passei o vinílico com um pouquinho de fosqueante pra dar essa cor mais do plástico original mesmo, tá vendo? Tá zerado. Essa moto vai sair nova daqui, velho. Aí, ó. Ninguém faz isso, né? Isso aqui não tô ganhando nada com isso. Tô fazendo porque é pra sair zerada mesmo, tá ligado? E como eu já vou montar o quadro que tá pronto. Motor. Já vou deixar tudo novo por baixo. Passando o desengachante também antes do selador, beleza? Do selador de plástico. Depois é só um tiquinho de fosqueante no preto vinílico. Já dá esse tom aqui. Mais do plástico original dela. Zerada. Só montar. Fechou. Aqui, ó. Ó aqui, ó. Agora dá pra ver tudo do outro lado. Lá tá lotado de pedras isso aqui, cara. Tive que passar com faquinha, tá vendo? Uma faquinha arrancando todas as pedrinhas de dentro disso aqui, cara. É, voa é normal. Voa era legal ter uma proteção nisso aqui, né, velho? Mas olha só. Tá novo. Aí. Desentortei. Tinha um monte de entortado. Esse aí deu trabalho. Caralho, velho. Mas é isso. Estradeira é pra isso mesmo, né? Mas vamos lá. Essas aqui é pra finalizar o final da semana, hein? Caralho. Aqui. Deu dez minutos que eu pintei o vinílico. Molhar um pouquinho de tínea. E vim passando. Sem trabalho nenhum. Pra fazer os frisas do cabeçote. Já era. Se quiser fazer em volta do cabeçote todo, dá também. E é que eu quero só do lado, que tá ótimo. Beleza, galera? Olha aí, ó. Já é. Fechou? Fiz um servicinho mais simples, ó. Coloquei todos os parafusos, a tampinha. Vernizada só. A brilhante na parte de baixo. A parte de cima tá semi-fosco. Só com verniz brilhante aqui, ó. No friso, pintei a buzina, pintei essas partezinhas. Dei um prato, limpei. Parte que ninguém nunca vai ver, mas eu vejo. Olha só. Já coloquei o motor de arranque, pintadinho também com verniz. Coloquei os cabos. Servicinho simples. Coloquei, olha só. Tudo polido já. Os condutores de óleo. O radiador, aí, ó. Olha só. Que beleza, velho. Só vai faltar mesmo aqui na parte do motor. Aí já tirei o coletor velho. Coloquei as... Aqui, ó. Dei uma polida também. Vernizei pra não ter perigo de enterrujar ali, ó. Tá novo, velho. Coisa linda que ficou esse motor, bicho. Ó. Esqueci de mostrar aqui, ó. Já ficou tudo envernizadinho, tá ligado? Nem de mão de verniz nessa porra aí, velho. Hoje o serviço é o My Life. Amanhã eu pego o bicho pra capar, meu. Fechou? Olha que motor, velho. Olha os detalhezinhos. Falei que ia sair nova, vai sair nova, meu irmão. Pronta pra colocar o chicote já nessa parte do motor, ó. Sacou? Entendeu, velho? Aí, ó. Isolei. Só pra poder escrever o... O logo da Honda no motor, ó. Só preparando. Só isolando com um... Um papel e uma fita já dá. Só olha que eu quero que barra a tinta. Que é um cromo. Já tá com o verniz de fundo aí no motor, beleza? Aqui, ó. Com a tinta já. Só no local ali, ó. Tirar isso daí. Dá um tempinho. Tirar isso aí uns... Cinco minutinhos no máximo. Passar um paninho com o thinner pra remover, beleza? Agora que a mágica acontece. Olhar um pouquinho de thinner. O paninho. E vamos ver. Beleza? É isso. Já era. Fechou? Agora depois só jogar mais um verniz nessas partes da tampa aí. Só pra proteger melhor esse ronda. E já era, meu irmão. Mágica feita. Aí, ó. Aí. Rondou. Fechou? Já lubrifiquei. Tudo a balança, tá ligado? Depois é só passar uma gachinha ali no eixo principal dela. Voltar. Olha só a coisa linda que ficou isso aqui, velho. Eu vou trabalhar com fosco. Mais o verniz brilhante saindo da frente do tanque, sabe? Lá em cima. E essas partes de trás eu vou jogando fosco. Pra dar um contraste, tá ligado? Saindo do verniz brilhante pro fosco lá pro fundo, sabe? Ó que top. Já coloquei a borracha também nova, protetora. Tô refazendo, ó. As roscas. Não tinha rosca nenhuma aqui mais. Tá ligado? Da onde coloca o protetor de... O protetor de corrente. Aquele protetor de corrente seu tá zoadíssimo. O meu também tá meio molão. Eu vi o valor. Depois, se quiser colocar, é baratinho, cara. Eu acho que tava a menos de 20 reais. Depois eu mando pra você ver. Eu já fiz as roscas dos dois, tá ligado? Não tinha rosca nenhuma. Tirei os riscos lá atrás. Só aquele fundo que não tem como, tá ligado? Ali não tem como. Ali é só falta. Mas aqui eu tirei os riscos, tá ligado? Passei uma massinha. Olha que coisa linda que ficou, velho. Ó. Já lubrifiquei tudo. Já vou voltar no lugar. Já coloquei as peças e já tá com rosca de novo. Aqui, ó. Acabei de fazer as roscas. Fechou? Ó. E ali já tá pronto também. A caixa que vai ficar aí. A caixa dela. Pra colocar as coisas ali, tá ligado? Dentro ali. Vou ver depois. Pra colocar a fiação, sabe? Tá tudo no jeito. Beleza? Aqui, ó. Tá já os bacalhau. Vai ser fosco. Porque vai estar sendo fosco ali. Já tá com o verniz fosco. E tem até o varão aqui, velho. Que tava muito feio esse varão. Muito feio. Dá o varão. Não vou pintar e envernizar. Pelo menos pra sair bonito. Deixei só cromado a parte do freio ali. O primeiro problema. Acabei de vir da oficina lá. Tá vendo aqui? É chanfrado, velho. Pra não soltar a peça. Porque não é original, né? Esse remorcedor aqui. Não vai ter como aumentar. Porque o mecânico explicou pra mim. Se tirar, até tira. Mas vai perder a rosca. Vai perder a rosca. Que aí não vai dar pra colocar mais. Sacou? Vai perder. Corre o risco de perder um amortecedor. Entendeu? Primeiro B.O. Ou seja. Vê se dá pra devolver essa peça aí ainda, cara. Senão. Qualquer coisa, ó. É o seu. Tô explicando aqui. Qualquer coisa eu tiro do meu, coloco no seu e fico com essa aí. Entendeu? O meu é original, tá com a peça lá. Essa sua aqui não dá, ó. Tá vendo? Por causa desse chanfrado aí, ó. Se o cara tirar, ele tira como ele falou pra mim. Só que vai perder a rosca. Perdeu a rosca e perdeu a peça. Sacou? Foda. Ó. As diferenças do original. O original, ele tem uma etiqueta. Fica aqui. Tanto é que eu nem tirei. Eu pintei. Como eu ia usar, eu ia usar sem a tampa. Eu pintei ele inteiro. Eu ia deixar ele todo preto. Só não pinto as etiquetas dessas partes original da moto. Eu não pinto. Eu só pinto. Só jogo 30 por segundo. Qualquer coisa é só raspar, tá ligado? Pra provar. Mas aqui, ó. A diferença. Ele tem uns furinhos aqui, tá vendo? Acho que é uma trava isso aqui. Lá dentro. E a mole é mais grossa do original. É mais grossa que aqui. Mas o principal é aqui, ó, cara. Tá vendo? Por quê? Porque é diferente. Não dá pra aumentar. Ó. Ó. Aqui, ó. Como é? Aqui, ó. Champradão. Isso aqui é feito pra não tirar mesmo, velho. Isso aqui estourou e já era. E esse... E falar pra você. Esse largador... É... Alongador aqui. É 2 milímetros maior. Que eu tinha comprado um de 24. Ficou muito, muito alto a moto. Aí eu pedi pra diminuir. Então tá com 16 milímetros. Esse daqui, que é o... Pra vender. Pra Twister. Tem 14. Esse tem 16 milímetros. Então vai ficar um pouco mais alto. Além de mais forte, né? Porque a mola é mais grossa, né? Beleza? Só mostrando aí pra você que eu já arranquei. E agora a missão é colocar na sua e na minha. Beleza? Outro erro bizarro que eu achei que eu tirei, tá vendo? Colocaram uma molinha menor e tava solta aqui, cara. Com certeza isso ficou demais, tá ligado? Ela abriu. Tava aberto. Não sei como não tava travando a sua roda, velho. Bom, se é que tava cheio de porco, a brilha devia tá travando bem também, viu? Olha isso aqui, ó. Colocaram uma mola diferente, tá vendo? Olha a diferença dessa pra essa. Essa é a certa. Tá vendo? Essa aqui é a certa. Essa aqui é meio menor, ó. Tá vendo o zelo? Diferença? Tava assim, ó. Tirei e tava assim. Ei, lasqueira. Mecânica filha da puta. Isso aqui é saber de dinheiro mesmo. Ó, rapaz. Tô pensando em pegar essa roda aqui. Sua. Colocar na minha B. B se quer, né, velho? Aquela sua já tá bem comida do lado também, viu? Tá bem suadinha. Deu uma... Acho que por causa de tá aberto, deu uma comidinha aqui dentro também. Mais suave. Tô pensando em já apadiantar pra mim e ficar melhor pra você. Colocar a minha. A minha roda já tá toda pintada do jeito que eu quero pintar a sua. Semi-fosco. Tá com o pneu novo. Só que, porém, eu uso com câmera, cara. Eu me sinto mais seguro com câmera. Não sei porquê. Eu sou velho. Eu coloquei câmera zerada, rolamento zerado. Daí eu só coloco os coxins e a coroa nova na sua. Sei que a minha também tá nova, mas eu coloco na sua. E coloco o seu negócio de freio. Coloco... O meu tá novo aqui. O seu já tá com o meu tudo. Por causa daquele lance lá. Aí, cara, eu vejo o valor lá com os caras do pneu. O meu pneu, se eu andei 20km com ele, foi muito. Tá zerado. Assim, eu já deixo ele, coloco ele já aqui. Eu tiro da minha, coloco aqui na sua, sacou? Colocando uma roda atrás, já dá equilíbrio pra eu mexer em tudo sem me preocupar de cair isso aqui, sacou? E sem me preocupar dos caras machucarem na hora de tirar lá. Só tô mandando uma ideia aí pra você que eu tive aqui, cara. Olha aqui o que eu falei, Rafa. Tá bem com o milho do lado aqui. Não consegui tirar nem na lixa. Com essa parte, depois eu tenho que tampar com tinta, disfarçar com tinta. Ah, mas o problema é aqui, ó, cara. Olha esses buracos, tá vendo? Tá vendo esses buracos aqui, ó? Isso aqui tem que ser lisinho, cara. Isso aqui acaba a calona. Acaba a calona rapidinho. Por isso que tava detonando sua zona, velho. Isso aqui eu vou ter que dar um jeito de retificar pra durar mal um pouco. Isso aqui já tá no bico do corvo, filho. Essa roda aqui parece que foi uma cigada. Aqui, cara. Depois você vai ver a minha. Minha tá zeradinha, cara. Aqui, ó. Já também, já coloquei, ó. Sua coroa nova. Já pintei o... A frange. Já deixei a lona tá ali. Aqui o negócio que a gente vai colocar o coxinho. E aqui também, ó. Que beleza. Fosco. Vai ser fosco, velho. A parte da roda assim, semi-brilhante. Agora essas partes assim, fosca. Sacou? Pra acompanhar o... A balança. Acompanhar depois os bacalhau que eu vou pôr do lado. Fosco. Olha aqui, cara. Essa cara... Essa porra, velho. Como ficou aqui, ó. Tá escuro. Tá ruim de ver aqui. Olha aí. Três de mão de verniz fosco. Ela vai sair do brilhante... Pro fosco no fundo, sabe? Bele? Aí, Rafa. Pra você entender a diferença do seu com o meu aqui, ó. Tá vendo dentro? Aonde vai a lona? Tem que tá assim, lisinho, velho. Que nem bunda de nenê, velho. Olha do lado aqui, ó. Tudo perfeitinho, tá vendo? Ó. Tá vendo a loteria, hein, filho? Tá que pariu. Olha aí. Bele? Só mostrando pra você ver a diferença. Que o senhor tá praticamente condenado. Vou dar uma disfarçada só nele depois. Beleza? Vou ter que usar a frange da minha. Da roda minha. A sua não tá dando na minha roda. Tá vendo? Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Essa é a minha. Pá. Certinho. Jaca com o seu negocinho embaixo. Tá vendo? Com o vermelho. Essa daqui, ó. Ela... Ela era limitada, velho. Acho que passou a roda lá. Tá ligado? Ele bate aqui dentro. Bate ali dentro. E não tem como tirar essa porra. Tá embuchado ali com o rolamento. Aí teria que tirar o rolamento, tudo. A minha tá novinha, cara. O meu tá novinha. A diferença é que não tá pintado na cor preta. Tá um cromo escuro. Mas isso não dá diferença nenhuma. Pode ser, velho. Só tô mostrando pra você entender. A minha é gerada também. Só tô mostrando que não deu certo. Vou ter que usar na roda a minha. Que a sua não tá dando. Bele? Pintei até a coroa. E o... Como chama? A frange. Já tá nessa... Já tá aqui, ó. Já coloquei lona nova, tudo. Não ia ficar aí. Olha esse rolamento. Beleza. Que tá zeradinho aqui, ó. É com roda. É. Aí, Rafa. Se liga aí, ó. A sua. A sua era a minha. Cara, tive que colocar a lona mais grossa que eu tinha, tá ligado? Na roda que era a sua. Agora tá no jeito aqui, ó. Tá no final aqui, tá vendo? Se eu tava no meio aqui, quando eu peguei. Da filha aí da sua roda, caralho. Tava uma lona fina do cacete. Deve tá comendo lona que é uma desgraça. Aquilo negócio, ó. Ano que vem eu vou fazer retífica nesse... Naquela parte de dentro. Hoje esquece, cara. Tem que correr atrás do seu aqui. Ó. Eu vou precisar de uma ferramenta, velho. Isso aqui é de rebite, tá vendo aqui? Não é de travinha. Como eram as correntes normais. É pra fuder mesmo. E é cara essa ferramenta. Ou vou emprestar, ver se eu consigo emprestar de algum mecânico aí. De moto. Senão vou ter que comprar essa ferramenta aqui pra fechar a sua corrente, velho. Já deixei no jeito, ó. Belezinha. Aqui, ó. Tudo no jeito. Freio tá beleza. Roda tá zerada, velho, agora. Aí veja que deu agora. Devei a sua. E aquela desgraça feia sua ali. Eu odeio roda baixa, velho. Mas depois eu vejo o que eu faço. Vamos fazer a sua agora. Bele. Chegou. Chegou o seu chicote. Se você bobear, amanhã eu já começo a colocar o chicote aqui. Depois eu já mexo no carburador. Olha o estado desse carburador. Veja bem, velho. Tá preto. Vai ter que ficar branco. Pelo menos. Eu nem vejo isso aqui. Tô até com medo de mexer. Falta pouco agora pra acertar assim a parte de baixo. O carburador é foda de colocar, velho. Então depois eu vou já ajeitar o carburador e a elétrica. Fechou? Assim a parte de baixo fica tudo pronta. Ah, olha a limpeza aqui dentro, cara. Olha a limpeza, velho. Olha lá. Porque tem um lube ali. Bele. Aqui, ó. Eu abri mais. Tá vendo esse coletinho aqui? Eu abri mais ele e passei o parafuso apertando dos dois lados, tá ligado? Acabou com a folga aqui, ó. Acabou. Próximo passo, velho. Depois que folgar isso aqui, o próximo passo é só soldando. Soldou já era, né, velho. Vai ter que ficar pro resto da vida com esse negócio até trocar o eixo. Fechou? Por enquanto vai assim. Já coloquei o pezinho novo. Só falta colocar a mola. Eu aconselho você, quando encher de bagagem, velho. Pedal de carga aqui atrás, tá ligado? Quando parar em lugares assim, mas é foda. Cheio de barro, essas coisas. Se colocar os dois pezinhos trabalhando. Agora tem uma folguinha que fica aqui. Aí se você quiser, teria que trocar esse eixo. Esse eixo seu aqui, ó. Que fica aqui, tá gasto pra caralho. Aí fica com essa folga de lado. Mas aqui, ó. Pra cima e pra baixo já era. Aqui já era a folga. Aqui já era a folga. Agora só fica a folga do eixo aqui. É, 20 anos, né? Esse eixo tem, né? É um eixo que... Eles vendem separado isso aí. Eu não sei quanto é. Mas ali, esse aqui, só trocando aquele eixo. Fechou? O resto tá sem folga nenhuma. Eu não troquei do meu. Eu deixei do mesmo, velho. Só de tirar aquela folga que fica pra cima e pra baixo. E tirar daqui já era, filho. Beleza?